Salve, salve galerinha do canal, beleza? Hoje está aqui o meu amigo Oziel Salve galerinha, tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer um vídeo bacana pra vocês, a comparação com o peguinha entre o Celta 2015 e o nosso Gata Jato 88, o motorzinho já meio cansado, meio surradinho, já passou pela mão de algum mecânico, então a gente vai trazer uma comparação muito bacana no vídeo então não se esquece de se inscrever no canal e sentar aquele like pra nós que vai ajudar o canal a trazer muito conteúdo bacana pra vocês, então quem que tu apostas ao ganhar? Cara, eu, no meu ponto de vista, tenho um pouco de conhecimento, eu acho que o Celta leva até pela questão do Celta ser um carro mais novo, tá com a manutenção em dia e o Gata Jato que é o nosso Chevette aqui, a gente pegou faz uma semana e não sabe como é que tá não sei como é que tá, situação de carburador de ponto de ignição, tá conforme a gente pegou, então eu não consigo tipo, apostar nele, eu pra mim, eu acho que ele tá um pouco meio fraco lembrando que ele tem um carburadorzinho simples, um carro carburado, o carburador manda muito a gente não mexeu em nada no carro do jeito que nós pegamos, está com nós e o Celta não sabe, toda tecnologia de faísca, bobina lá é tudo melhorado é, um carrinho redondo, injetado é, um carro redondo, injetado o carburado não é barbado tem muito que acertar ele ainda pra poder andar, ganhar do nosso Celtinho mas a gente vai fazer essa missão, né vai lá, vai testar hoje, ver o que vai dar conforme deu resultado se o Chevette perder a gente vai abrir o carburador, vai limpar vai tentar melhorar, pra fazer o novo pega, mas eu ainda acho que o Celta é capaz de ganhar, até porque os dois tem uma potência um pouco parecida, né o Celta tem 77 cavalos na gasolina, né e o Gata Jato, ele é álcool, né só que tá andando a gasolina, tem 88 cavalos eu não sei quantos cavalos a estimativa tem nele cara, eu creio que ele esteja assim, ó, o Chevette a gasolina tem 73 cavalos tem menos, tem menos, tem meio menos porque a questão... isso aqui já morreu alguns é, questão do carburador 32 anos, né porque é 73 o DL com 460 aí tem 73, esse é um simples eu estimo entre uns 55 que você vê é, a gente tem o patroa da tração traseira também é, eu estimo isso, né a questão é essa vamos testar, vamos lá quer mostrar o capô aí pra galera ver vamos mostrar o motor pra galera aí pra ver que é original o Celta, todo mundo se conhece já no nosso canal ele é originalzinho não tem nada, só tem um filtro esportivo tem nada, nada mais eu acho que nem filtro tem esse não tem nada, filtro é todo original do jeito que nós pegamos esse tal carro vai melhorar, vai melhorar tá aí o motorzinho no outro vídeo a gente mostrou ele pra quem não assistiu o outro vídeo é, eu vou deixar no CAD aí o carburadorzinho é um, tá até vazando gasolina na juntinha ali é um simples nós vamos tentar melhorar esse carburador o máximo que a gente conseguir antes de botar um duplo porque a gente não tem grana pra comprar um carburador duplo ainda por enquanto até a gente conseguir juntar uma grana pra comprar outro carburador e deixar esse chevetinho redondinho então tá galera vamos lá então vamos pra pista vamos pra pista vamos acelerar então fica aí até o final do vídeo vamos alinhar aqui então os caramba terceira possibilidade eu largo o moço pediu as astras asas batendo marcha de decolagem turbinas e já acho que dei pau no chevetinho deu pau no gata jato olha ali é, deu pau no gata jato aí ó como que vamos galera próxima puxada tô mesmo pau do do você é alteira e merda Vamos, deu bom, deu bom É isso aí, galera Infelizmente perdemos pro Celta Celtinha empurra muito mais de média pra alta Na arrancar, que a gente conseguiu Pular na frente Mas, ó, o Celtinha Veio lindo Vamos mais outra aí pra finalizar Acho que errou, Marjo Tomou a benga, Rodrigão Larguei bonitasse Acho que ele acabou errando o Marjo Acho que ele errou a segunda ali